Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E hoje é terça-feira, 3 de março de 2020. E hoje, gente, essa pessoinha aqui está ficando um pouquinho mais velha. Sim, gente, hoje é o meu aniversário. Hoje eu faço 23 aninhos, tá? Pra quem não sabe. E aí eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, tá bom? Agora são 8 e 17 da manhã. Eu acabei de chegar da academia. Já fui cedo e tô mega suada e tá frio, tá chovendo, aquela temperatura que eu amo. E agora eu vou preparar meu café, tá? Eu vou fazer um omelete com queijo e beber um café. E é isso, vocês vão acompanhar meu dia. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E bora pro vídeo! Ó, gente, eu coloquei aqui dois ovos. Aí eu vou pôr um pouquinho de sal. Já ia falar açúcar, já. Esse meu sal já tá horrível. Aí eu vou colocar uma colherzinha de requeijão e orégano. Ó, gente, agora é só eu vou bater aqui. Pra ficar mais cremoso o meu omelete. Ó, gente, coloquei no fogo baixo, coloquei a frigideira aqui. Não me pôr óleo, nada, tá? Deixa eu esquentar um pouquinho. Aí depois eu coloco ele e tampo com a... A... A tampa. Ó, o requeijão fica assim, tá, gente? Agora eu tampo. Espera uns minutinhos, depois eu viro. E depois eu ponho meu queijinho. E tcharam, gente! Ficou pronto o meu omelete. Ó, como é que fica bonito. Aí aqui eu coloquei o queijinho. Esse queijo eu comprei aqui do moço que faz aqui pra gente casa. Muito gostosinho. E com café. E é isso. Com esse tempinho gostosinho. De chuva, frio. Daqui a pouco eu vou tomar um banho também. Organizar aqui em casa. Vou mostrar tudo pra vocês. Então bora comer, né? Eu já falava almoçar. Bora tomar café. O que é isso? É isso? É isso. O que é isso? O que é isso? E imagina uma utopia. Yeah, darling, I'm just so fed up with these expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa, and if I say it ain't enough It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa, honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way we're told to have a certain face A certain weepy flies We are in pixels on a screen No, we're human, we breathe Every single thing we see curated It's overrated These expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, honey, I'm a perfect 10 Whoa, and if I say it ain't enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa, honey, I'm a perfect 10 Whoa, and if I say it ain't enough Hold me close till I get up Time is barely on our side Bom, meus amores, banho tomado Já estou tranquila Agora eu vou ali gravar Um pouquinho para os stories da loja Fazer uma make lá para a loja Se você ainda não me segue no Instagram da loja Eu vou deixar aqui passando para vocês ir lá acompanharem Eu dou dicas diariamente, tá bom? Sobre maquiagem E também vendo, né? Mas eu dou muitas dicas para quem não sabe Não conhece muitas coisas de maquiagem, tá bom? Então já já eu volto para ver o que a gente vai fazer Porque eu não tenho nada para fazer, gente Bom, meninas, deixa eu mostrar para vocês os presentes que eu ganhei da minha avó e do meu avô Tá? Meu avô sempre me dá caixa de bombom, gente Ele ama dar caixa de bombom para a gente Os netos dele Aí ele me deu a caixa de bombom E minha avó me deu essa pulseirinha que linda Olha que linda É de semijóia Olha que linda Ela tem esses foscos aqui nessas outras bolinhas Amei E a caixa de bombom do meu avô Amei Não tem como não armar para o chocolate, gente Eu amo Terminei de fazer já o vídeo para o Instagram da loja, tá? Aí agora eu estava aqui mexendo no telefone Vendo alguns vídeos Vídeos da Bruna Paula que eu sou apaixonada Enfim Agora eu vou lá para a minha avó que ela chamou para almoçar lá Que ela fez, gente Uma coisa que eu amo Canjiquinha com costelinha Ai, eu sou apaixonada, gente Nesse frio que está fazendo, chovendo Não tem nada melhor Com couve Ai, eu amo Aí meu marido vai vir almoçar hoje E ele não gosta de canjiquinha Nem ele, nem minha avó Aí a avó deixa separada a carne para ele Para ela, arroz e tal Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco ele está chegando E eu estou indo para lá E vou mostrar tudo para vocês Então bora lá Ó, gente A couvinha refogada A canjiquinha com costelinha Olha que delícia Feijão E arroz A canjiquinha Tudo bem? Tudo bem Olha lá, minha avó já está entrando dentro já Minha pessoinha maravilhosa que eu amo demais Bom, gente Já se passou algumas horas Nem tanto, né? De meio dia até agora Que já são 3h15, tá? Eu estava gravando mais um vídeo ali para a loja Dessa vez foi para os stories da loja Essa maquiagem aqui com os produtos que eu vendo, né? Eu sempre faço isso para as meninas verem E agora eu vou na minha avó Porque ela inventou de fazer um rocambole pela primeira vez De doce de leite Aí ela me chamou lá porque já está pronto E aí eu vou ir lá comer, né? Porque a gente é dessa E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Gente, eu não estou gravando muito Porque eu não estou fazendo nada Meu aniversário está sendo Vários nadas Espera aí Ai, gente, eu sendei as luzes aqui da casa toda Esse vlog vai ficar um pouco cagado mesmo, né? Dia de semana, né, gente? Normal E aí eu estou indo lá na minha avó Para a gente comer um rocambole Gente, olha como é que está escuro Para vocês verem para cá Eu vou mostrar para vocês Olha ali, gente Esse curé, irmão Está caindo chuva toda hora Para Volta Para e volta Nós temos rocambole Olha aí, gente Se ficar bom, a gente vai fazer E gravar para vocês aqui no canal, tá? Olha isso Que delícia Vamos ver se ficou bom Né, bozinha? Fala com as meninas Que se tiver ficado bom Nós vamos gravar no canal Gente, estou falando que esse vlog Vai ficar um pouquinho cagado Vai sim, com certeza, gente Já tirei os cílios postiço A minha sogra veio aqui Me dá uns parabéns, né? E aí eu fiz um café aqui para ela Que ela comeu, tomou café Ela já foi embora Eu não mostrei, gente Porque ela não é acostumada com isso, tá? Mas ela trouxe um presente para mim Eu vou mostrar para vocês Eu estava louca querendo também Parece que as pessoas adivinharam Deixa eu mostrar para vocês Olha que lindo, gente Eu amei Eu estava doida com uma rasteirinha assim, sabe? Estava precisando de verdade Amei Minhas coisas de maquiagem Estão aqui para me arrumar Daqui a pouco eu arrumo E é isso, gente Eu não tomei café Porque eu não estou com fome Mas eu estou aqui agora Edindo os vídeos Fazendo coisas para a loja Meu pretão está aqui E é isso, gente Meninas, mais presente Esse foi do marido Ai, eu amei, gente Eu era louca com uma bota Nunca tive bota na minha vida Já vou usar agora Porque a gente está saindo para comer Gente, ai, eu amei, amei, amei Nem esperava, de verdade Chegamos, gente É no mesmo lugar que a gente veio Com os nossos amigos Amor Oi Ai, gente Pegou algumas coisas aqui Salada Queijo Ovo de caldona Pimenta do quimbo Batata Almoça pela salada